Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robbins, antes de mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal Hoje a gente vai fazer, sabe o que gente, abrir Rivens, vocês viram que eu peguei 150 Rivens sem abrir Agora a gente vai mostrar como fazer para abrir alguns que são mais difíceis, alguns são fáceis, mas tem alguns que são chatos E também aqui a gente consegue abrir 3 ao mesmo tempo, é, olha o seguinte, eu tô com um lock aqui, vou deixar invisível, tá vendo, duração Depois que você copia essa build aqui, pode perceber que tem só duração, tá, depois se você não tiver esses mods, não se preocupe, beleza Só, o importante é que você tem a duração aqui, show Eu tô com uma sniper aqui, uma Rubicon, o que eu fiz gente, eu coloquei um mod aqui, ó Pegue 5 peixes sem errar nenhum arremesso, certo, grava bem isso aí Pegue 5 peixes sem errar nenhum arremesso, a gente vai fazer isso lá em insetos, beleza Aqui não tem que ser nem, nem se preocupa com dano, tá, é bem simplesinho lá, os bichos são mais leves Lá tem level 10, se eu não me engano Bom, aqui na minha arma secundária também coloquei outro Riven, ó Pegue 1 peixe, minere 1 gema e mate 1 inimigo dentro de 30 segundos, beleza Ó, nem tem nada aqui A gente mais tem aqui também, a gente tem também aqui a Nazenistar, tá, eu coloquei um outro, uma outra que é Pegue 4 peixes sem errar um arremesso, sem morrer ou sem ser batido, beleza Então a gente tem 3 tipos de missões que podem fazer o mesmo local, ok O que eu tô fazendo aqui, gente? Eu pus uma Zenuriki, tá, pra poder dar um pouquinho de mana ali pra ele usando aqui, ó Energinzing Dash O voo de Dash quer uma zona de energia durante 8 segundos Aliás, os que passarem pela zona recebem 5 de energia durante 3 segundos, beleza Ou, você pode estar soltando uma boletinha de mana Só vamos lá agora pra setos Bom, eu vou ter que liberar espaço aqui Porque se eu vim aqui, ó Na minha, nos meus mods aqui, ó Tá vendo aqui, ó lá, tá vendo? Eu tenho uns 150 espaço cheio, né Deixa eu ver uma coisa, se eu tiver uma dúvida Como eu tenho uma missão diária, quer ver? Eu acho que ela não me deixa fazer Vamos ver aqui, ó É Eu não lembro se eu consigo fazer Se eu clicar aqui, ó Acho que eu posso fazer Não, posso, posso, posso Bom, mas é ruim Porque se eu receber um Reven aqui Eu fico travado Beleza? Porque assim, ó Peguei muito Reven aqui, tá vendo? Mod Reven, tá? Vamos lá pra terra ali E vamos abrir esse Reven aqui, ó Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que matar, minerar E pescar mais um tempo em 30 segundos Isso é de boa A outra parte seria pescar em sequência Então, são... Sem errar nenhum arremesso É É, aí Pode ser mais chato, tá? Mas tudo bem, vamos lá Vamos lá Vou pescar Vou apertar ESC Viagem rápida Eu vou no Conzo Eu não vou deixar a missão Mas eu vou deixar o jogo solo Beleza? Vamos lá Essa missão que eu vou fazer, gente Tem uma... Um... Alguns... Alguns mods Reven que pedem pra que você Não seja detectado Então, o Locked serve pra isso também, tá? Aí tem um lugarzinho legal pra poder fazer isso Vamos lá Uh, abriu, ó Pegue um peixe, minério e tal Vou vir aqui, ó Vou dar um Void Dash aqui assim, ó Pra gerar um pouco de mana E já vou apertar, ó Se ele tá aparecendo lá embaixo, né? Olha lá Pegue cinco peixes sem errar nenhum arremesso Olha lá Pegue quatro peixes sem errar nenhum arremesso Vem no cantinho ali Aparecendo Tá? Então são as missões que eu tenho que fazer aqui, ó Vamos lá Eu vou até... Bom, já deu O que eu vou fazer aqui, ó Vou pintar logo dois do Lock, tá? E vou ir rapidinho ali, ó Deixa eu acompanhar aqui Deixa eu dar uma Void Dash aqui rapidinho A gente vai pegar em um lugar aqui, ó Um Mateus me gosta sem saber ali, ó Ó Os inimigos vão estar bem nessa entrada dessa caverna aqui, tá? Show Tá ali os inimigos, certo? Vou marcar um Deles Cadê? Eu acho que é os inimigos Não tem ninguém aqui? Ah não, tem um aqui, ó Vou marcar ele, ó Vou deixar ele marcado aqui, ó Bom, o... O ideia... Opa, tem mais um ali? Aqui, ó Tem mais um cara aqui, ó Vou marcar esse aqui, ó Não me viu Marcado ele Beleza? Marquei ele, ó Vou naquela pedrinha aqui, ó No cantinho, ó Ixi Bom, já estragaria se fosse detectado, tá? O que eu vou fazer aqui, ó O inimigo tá lá, né? E eu vou vir aqui, ó Vou procurar o minério primeiro Que é o mais chatinho Vocês vão deixar tudo pronto, aí Vamos ver se vai achar uma pedra aqui Não tem É o seguinte Eu vou ver se tem aqui na frente Aqui no meio, ó Vou ver se tem aqui na outra ponta Tem uma aqui, né? Aqui, ó Beleza Ó, tô debaixo dela, certo? Uma tá aqui O inimigo tá ali E vou jogar uma isca aqui, ó Vou jogar uma isca aqui Três Uh, se eu sair daqui Vou pegar o 2 Deixa eu acabar o 2 aqui, ó Tem uma minério aqui, ó Beleza Ficou mais fácil ainda Ali, coloquei a isca Aí, eu botei 30 segundos Então, o inimigo tá ali Tenta me achar Deixa eu mandar água, ele? Olha, já tem aí, ó Deixa eu acabar aqui, ó Vou pegar o 2 Vou pescar primeiro Que é mais chatinho Pesco Pesco Venho aqui Venho sair Vai correr Nossa Não Peste Ih, vou minerar Vou pegar o tempo Erra aqui, ó Pronto Deu Mineirei Show Agora vamos sair daqui O outro eu tenho que pescar, né? Deixa eu ir agora aqui, ó O outro é a sequência Vamos lá Vou parar ele nesse cantinho aqui Pra não ficar com o inimigo Aqui Não posso pescar nessa pedra aqui, ó Fica invisível Pra não ter dor de cabeça, né? Aperto o 2 Do loco vai invisível Vou pegar aqui a isca Vou jogar aqui, ó Eu não posso errar Nem o arremesso, né? Vamos lá Não posso errar Os arremessos Tem uma pimenta, na verdade Também Que deixa ele mais lento, né? Vou pegar nos que estão parados aqui Eu vou nesse aqui, ó Pé uns grandão Um Calma, isso eu sei, filho Não posso errar Esse pimentinho aqui Ia ser complicado Deixa eu triturar Você tem uma isca aqui Não, eu joguei a isca errada Eu vou botar o 2 loco Peraí Pode superar o E Não errei Pega o 2 Vamos lá Vou colocar de novo a varinha Ó, tem mais uma ali Esse grandão melhor Pra não errar Ele é mais lento Não erra, não erra, não erra Ai, errei Pfff, vamos lá Errei Não sei, então vamos lá 1 Vai, vai Agora eu tenho Já errei Então vai ser aqui Na secura Você também Ó, 2 Já são 5, né? Cadê o outro ali? Tá longe demais 3 Calma, calma Acabou a nossa hora Cadê você? Peixinho, peixinho, peixinho Ah, eu sou um pescador Literalmente Tempo com a paciência 2 Agora tem peixe Tem um ali Eu acho que não erro Aquilo lá, né? Se eu errar Não é possível Ai, peraí Deixa eu jogar isso aqui Vou jogar um 3 De novo aqui Vamos fazer com calma Calma, calma Você, vai a cu Não acertei Tá Vamos lá Ah, a gente deveria ficar mais perto, né? 2 Aí Agora, vamos lá Terceiro Ó, tem um ali, ó Aquele é grande Aquele não tem como errar, né? Aí Atenção mais 2, ó Mais 2 Mais 2 Mais 2 Vamos pegar bem com calma, ó Quietinho, paradinho, aí Foi, um foi Agora tem que acertar um Pra pegar o último, né? É o terceiro Vamos lá Mirar devagarzinho Ó, ah Se eu errar isso aqui Me aposenta, né? Aí Puxa Bom, foram os 3 Os 3, né, gente? Ai, garoto que eu sou muito ruim de pesca Tudo bem Vamos lá Consegui os 3 Vocês viram que eu fiz a mesma missão, né? Agora vamos extrair Só aqui que demorou um pouco mais pra pescar E vamos ver o que que veio, né? Vamos ver Foram 3 armas É nessa hora que vale a pena Ou não Todo meu sacrifício Vamos lá Vou sair aqui E vamos ver o que deu aqui Abaixa, abaixa, abaixa Vamos ver o que vai vir Vamos lá Vamos lá 1, 2, 3 O que que veio? Vulcar Vulcar O esquiajate é bom Esquiajate é bom Ó, olha só Olha o lado ruim, gente, ó Como eu tô numa maestria 10 Tá vendo aqui, ó NM8 Eu posso usar Esse NM12 Eu não posso usar nem esse Tá vendo, ó A Vulcar É uma arma legal Olha só como ela vem Ela veio boa em toxo e status E dando crítico, gente Hum Aqui é uma arma melee Tá E essa aqui é a estuba A estuba é uma É uma estuba Mas é bacana, tá, gente? Então, assim É umas arminhas que vale a pena Vai dar umas pratinhas Depois eu vou abrir na live de hoje Deixa o likezinho aqui E, assim É uma das cabeças Do mesmo tempo Então, hoje eu vou estar Fazendo a live Bastante Bastante Coisa Vou estar abrindo Bastante Bastante Rível Como é que vai dar, né? Quem sabe Que vai dar as platininhas Pra gente Então, obrigado Pra todo mundo aí Deixa o likezinho E até a noite Que tem live Valeu, pessoal Um abraço E deixa o like Valeu